Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana e aqui no canal eu falo especialmente sobre livros. Então, hoje eu estou trazendo a minha lista dos lançamentos mais desejados do mês de setembro. Estou um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Então, se esse é um assunto que te interessa, se inscreve aqui no canal, acione o sininho e marque todas as notificações para você sempre ser avisado quando eu postar um novo vídeo e deixa o seu like se você gostar, né? Por favor, para ajudar no crescimento do canal e na divulgação do vídeo. Beleza? Então, como eu tenho trazido normalmente, eu selecionei sete livros. Esse mês são dois de Portugal e cinco do Brasil. Vamos começar, então, pelos de Portugal, que é mais fácil, que são só dois. Então, vamos lá. E temos o Júlio de Verex de novo. Mês passado, em Portugal, também tivemos o Júlio de Verex. E esse mês temos de novo, apesar de ser outra editora, o que eu agradeço muito. E é da série Mide la Misteri. Esse é o segundo livro da série. Aliás, esse segundo livro dessa série saiu originalmente em fevereiro de 2019. Ou seja, está saindo muito rápido lá. O primeiro livro da série foi um crime anunciado. Vou deixar a capa aparecer aqui. E agora, a capa desse segundo livro, que é um crime exagerado. Está com previsão para sair o físico dia 10 de setembro. Mas o e-book não tem previsão ainda, mas eu acho que eu acredito que não deve demorar muito. É a sinopse, olha só. A vida de Lan Chinã sofreu um duro golpe quando dois cadáveres foram encontrados nas raízes de uma árvore caída, graças a um trio improvável. A escritora Sarah Middellar e a sua sobrinha Kate, o amigo Jack, o mistério foi desventado e a paz regressou à comunidade. Isso aconteceu no primeiro livro, provavelmente. Ainda não li o primeiro livro. Agora, Sarah, Kate e Jack não tem qualquer interesse em dar largas ao seu talento detetivesco. Sério. Afinal, escaparam à morte uma vez e não querem tentar a sorte de novo. Mas talvez não possam evitar que os esperam, pois Janette Benson acaba de ser barbaramente assassinada. Mas assassinato. A encantadora velhinha foi alvejada, apunhalada e envenenada. Gente, coitada. E quanto mais o Tri descobre sobre a adorável Janette, a maior é a perplexidade, o que poderá ter motivado tamanha violência. Mas eles já deviam saber que na pacata vila nem tudo é o que parece. Depois de um crime anunciado, Júlia Deverex regressa uma vez mais ao romance policial com uma história repleta de ação, humor e uma pitada de amor. Que lindo. Ai, gente, eu preciso muito disso. Ai, na verdade, eu sempre preciso de Júlia Deverex e eu estou encantada. Ai, meu Deus. O segundo livro da minha lista, eu vou deixar acabar aparecendo aqui, é O Rosto do Silêncio, de Katherine Coxon. É também com previsão para sair o físico dia 10 de setembro. O e-book ainda não tem previsão, mas eu acho que está saindo por aí nessa semana também. É da editora Aza. A sinopse nos diz, basicamente, que parece mais um drama familiar do que um romance, mas vamos lá. Olha só que interessante. Só pode ser engano, pensa a recepcionista do prestigiado escritório de advogados ao olhar para a mulher que acaba de entrar. A julgar pelo aspecto é claramente uma sem-abrigo. Magra, suja, visivelmente debilitada. Mal tem forças para falar, mas quando faz, pergunta por Alexandre Armstrong, o sócio principal da firma. E a reação dele é esmagadora, surpresa, agitação, ternura. Armstrong tem dificuldades em compreender as emoções. Eu, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, será que ela é a mãe dele? Mas, enfim. Pois trata-se de Irene Baindor, que desapareceu há 26 anos antes, deixando para trás o marido, o filho pequeno, por isso que eu pensei que fosse ele, e o mistério por desvendar-me. Foram mais de duas décadas de tormento para Armstrong. Gente, ele tem que ser o filho, né? Como pôde uma mulher com uma vida tão serena e respeitável desaparecer sem deixar rastro? Quem é responsável? Onde é que Irene esteve e o que esconde? Pois ela não está a contar tudo. Vai ser difícil conhecer a verdadeira dimensão do que aconteceu, mas Irene tem finalmente o poder de confrontar o seu passado e começar a acalentar a esperança no futuro. Inspirando-se na própria experiência de vida, Catherine Cox revela-se uma mecha do enredo e de caracterização de qualidades que fizeram dela um íncone do romance histórico a nível mundial. É um romance histórico, mas trabalhado mais no drama, né? Acho que não deve ter um romance romântico, mas um romance familiar, meio dramático, né? Mas só a capa, eu achei a capa tão linda e parece bem interessante, né? O terceiro livro da lista, já estamos aqui no Brasil com a editora Arqueiro, é Onde Mora o Amor, da Gia Mancel. A capa vai aparecer aqui, eu adorei a sinopse dela. E tipo assim, a Gia Mancel, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sinopse. Dexia Aitens adora sua vida despreocupada em Londres. Além de lindo e rico, mora em um apartamento chique, está sempre acompanhado de belas mulheres. Bem clichê, né? Mas tudo se transforma na noite para o dia quando a irmã morre, deixando a pequena Delphi de apenas oito meses. Que fofo, eu adoro esses romances que tem uma criança, um bebê que faz eles, né? Se aproximarem, vamos lá. Sem a menor ideia de como cuidar sozinho de um bebê, ele resolve se apaixonar da correria da cidade grande e se mudar para uma casa em Briaúde. Dex não está acostumado a um ambiente intimista do vilarejo, em que todo mundo se conhece e todas as histórias se entrelaçam. Os moradores o recebem de braços abertos, sobretudo sua vizinha de porta, a talentosa quadrilista mole, olha só, que se oferece para ajudar um Delphi. Ela tem passado amoroso, catastrófico e muita cautela, mas nasce entre os dois uma inegável conexão. Ai, eu sempre assim é tão fofo. Se Dex vai conseguir se adaptar a essa nova vida e se encontrar com amor de verdade, ele primeiro terá muito a aprender sobre Molly, sobre Delphi, sobre os segredos dos outros, principalmente sobre si mesmo, eu preciso desse. Ai meu Deus, estou ansiada para esse, olha logo eu, que não sou tão, tão fã assim da Gilman Céu, mas ai, eu adorei essa sinopse. O quarto livro da nossa lista é também da editora Arqueira, da Christian Hanna, tempo de regresso, vou deixar a capa aparecendo aqui, também lançamento 9 de setembro, olha só a sinopse. Megan D'Ontess é uma mulher atormentada pela tristeza e pela solidão e não consegue lidar com a difícil decisão que tomou na adolescência e que a fez perder tudo, inclusive o amor da própria irmã. A advogada de sucesso trabalha com divórcios, ela não acredita em relacionamentos, até que conhece o único homem capaz de fazê-la mudar de ideia. Clary Cavanel está apaixonada pela primeira vez na vida, conforme seu casamento se aproxima, ela se prepara para encarar a irmã mais velha. Sempre tão dura e arrogante, reunidas após duas décadas, essas duas mulheres que pensam não ter nada em comum vão tentar se tornar algo que nunca foram, uma família. Sensivo, divertido, tempo de regresso, falar sobre Deus que cometemos por amor e as dores e as delícias que apenas irmãs podem compartilhar. Eu acho que esse livro é muito interessante, porque problemas de família, nossa, eu sei muito bem o que é isso. E às vezes, mesmo que você saiba que você é uma daquelas pessoas, mas às vezes coisas que acontecem, que uma faz e o outro faz, e acaba que você não consegue voltar mais naquele ponto, porque existe o amor, existe que você gosta daquelas pessoas, mas você não consegue ter a confiança de volta e você não consegue se sentir como você sentia no passado, antes daquelas coisas acontecerem. Por isso que é um livro que eu espero muito, muito ler mesmo, mais para refletir e tudo mais, além de se divertir também, né? Mas é isso, gente, eu quero muito esse também. O quinto livro da lista é da Penélope Ard, pela editora Charme, Mac Daddy. Eu vou deixar a capa aparecendo por aqui. Vai ser lançado agora dia 10 de setembro. Infelizmente, não se sabe quando vai ser o e-book. A editora Charme costuma demorar bastante, alguns meses, para lançar o e-book. E esse eu quero muito, quero, provavelmente, né? Mas enfim, vamos lá. É, um romance sobre um pai solteiro em segunda chance. Eu adoro esse negócio de pai solteiro, de crianças assim no meio, tem umas cenas muito fofas de aproximação deles, enfim, em segunda chance, enfim, vamos lá. Elas os chamavam de pai Mac. Não, sério, o nome dele era Mac, diminutivo de Mackenzie. O homem de todas as mulheres. Penélope Ard, né, gente? Esse apelido era perfeito, não. Na escola particular em que eu ensinava, Mac Morrison, era exatamente isso. O único pai em um mar de mulheres. Todo mundo queria aquele gostoso e solteiro pai de um lindo garotinho. Eu me tornei uma pessoa que não reconhecia. Ciumenta porque elas não sabiam que, para mim, ele era muito mais do que isso. Elas não sabiam sobre o passado. Ele escolheu minha escola por causa do filho, já que tínhamos assuntos mal resolvidos. Ainda estava muito atraída por ele. Tentei resistir arriscando um relacionamento com outra pessoa. Isso acontece bastante nesse livro da Penélope. Para proteger meu coração. Sem contar que era outra contra as regras da escola se envolver com o pai de aluno. Mas ver Mac todos os dias estava me matando. E talvez em breve eu quisesse quebrar todas essas coisas. Eu preciso muito desse livro. Apesar de... O único livro da Penélope que eu não gostei foi Cristina Busada, que ele não me desceu. Mas eu amo os livros dela. Apesar de que ela tem uma formulazinha que eu não gosto de no começo. Não vou começar a falar, senão eu não vou parar de falar. Eu só tenho que dizer que esse eu quero. Quero muito. Vai já estar na lista de compras, sim. O sexto livro da lista é A Queda de Lorde Dryens, da Hitch Anderson, da Editora Pausa. Aliás, ele é o primeiro livro da série Tungly Yud. Com lançamento previsto para 16 de setembro. Ainda não tem previsão do e-book, mas eu acredito que irá sair em breve. Um pouquinho mais lá para frente. Porque os outros livros da editora saiam do e-book. Então, espero que saia também. Ele tem 226 páginas. Ih, gente, vai sair com um marcadorzinho e um bloquinho, gente, tão bonitinho. Olha só essa sinopse. É muito, muito, muito engraçado. Olha só. Quem é ele, um poderoso Lorde ou um humilde servo? Quando Cole Cavendish, o novo Conde Dryens, informa a Lucy Barry Ford que ela e sua mãe precisam abandonar a casa que maram lá por os últimos dois anos. Lucy percebe que está de mãos atadas. Ela não tem dinheiro, ninguém para pedir ajuda e nenhum lugar para onde ir. Como o Conde vai quebrar a promessa que seu pai fizeram aos Barry Ford sem ter sido na consciência? Gente, um cretino, arrogante, com certeza. Então, mas a sorte vai à porta da jovem no momento em que ela encontra o Conde ferido inconsciente no meio da estrada. Quando ele acorda com amnésia, a Lucy aproveita a oportunidade para ensiná-lo uma lição de humildade. Dizendo que ele é um simples servo. Seu servo, na verdade. Porque eu não, né? Ele é um servo. Tipo assim. Lembra muito aquele filme americano, né? Que o cara faz dela passar por empregada dele, mas só que fala que ela é esposa, né? Aqui ela só diz que ele é servo. Gente, é muito, muito, muito engraçado. O sétimo livro da lista é O Novo Coração, da Silva Day. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui, bonita, né? Eu gostei. Ele vai ser lançado dia 23 de setembro pela editora Paralela. A Silva Day, eu gosto muito da escrita dela, mas eu ainda não li a série Crossfire e outras séries que foram lançadas eróticas aqui no Brasil por editoras. Eu li só os livros históricos lançados pela Nova Cultura, que foi, tem um, o primeiro, acho que foi o primeiro que eu li, foi um Estranha Minha Vida, ou Casada com um Estranho. Acho que é Casada com um Estranho. Gente, livro muito, muito bom, muito bem escrito. E ele, com certeza, foi meio mutilado, porque dá umas impressõezinhas, mas é muito, muito bom. E bem forte pra um histórico, né? Mas, enfim, olha a sinopse desse, eu acho que vale super a pena. Nunca teria me imaginado aqui, mas estou bem agora, em um lugar que amo, minha casa reformada e passando meu tempo com novos amigos que adoro. No emprego que me motiva, estou me recuperando do passado para um futuro em que possa ser feliz. Com certeza, ela foi magoada no passado. E daí, Garrett Frost se torna meu mais novo vizinho. Será que ela já conheceu ali do passado? Enfim. Ele é determinado e ousado. Uma força da natureza que ameaça destruir a ordem cuidadosa da minha vida. Mas também sei reconhecer alguém perseguido por fantasmas de seu passado. Garrett é um perigo. Magoado e assombrado parece muito mais perigoso. Temo que eu ainda esteja frágil demais para enfrentar a tempestade que existe dentro dele. Muito delicada para encarar sua dor. Mas ele é muito decidido e tentador. E algumas vezes a esperança surge mesmo que é a meio à desolação. Gente, promete, né? Eu achei. Com certeza deve ser um livro erótico, sendo da Silva Day e sendo lançado pela editora Paralela. Mas promete muito. Eu não sei muito o que esperar exatamente dele. Mas ele promete. Ele me aguçou a minha curiosidade. Então eu quis muito, muito, muito ler. E ainda quero, né? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha listinha dos livros mais desejados para mim que estão sendo lançados no mês de setembro. Mas cada um tem o seu gosto, né? Então vocês podem, se quiserem, conferir todos os outros lançamentos que estão sendo lançados no mês de setembro na página do Facebook. O link está aqui na descrição. E sejam muito bem-vindos a olhar a página. É só isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!